Olá, que tal? Aqui quem abre a estina de Castro Beach. Olha, eu aqui de novo com vocês, diretamente do Cifra Club, junto com Pearl Drums Brasil, promovendo essa coisa maravilhosa que é o nosso Super Gospel Shops, que nos fizemos com todo carinho para vocês. E chegamos no que? Módulo avançado. Agora os cabelos ficam em pé. Sim, e estamos falando do que? Estamos falando de coisas ultramente técnicas. Porém, nada que seja assim, indesvendável. Nós vamos desvendar tudo e vamos falar de Rulo de Seis. Nossa, como tem gente que fala assim, ai, Rulo de Seis, meu Deus, nunca vou tocar. A partir de hoje você vai tocar, ok? Sem mais delongas, por ala. Mambo, together. Mambo, together. Mambo, together. Mambo, flow. Remember, the rhythm is... Mambo, together. Mambo, together. Mambo, flow. Remember, the rhythm is... Mambo, flow. Remember, the rhythm is... Mambo, flow. Remember, the rhythm is... Tchau. 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 E aí, galerinha, gostaram? E como vocês puderam acompanhar na música que eu toquei na introdução, tivemos uma grande variedade de padrões, frases, enriqueceu demais a música, ok? Mas queria me ater a lá no início, eu fiz o rolo de seis. Naquela introduçãozinha da música, você viu ele aparecendo. E para quem tem boa memória e vem nos acompanhando desde o início, naquela primeira música do módulo iniciante, também tinha rolo de seis. Muito legal, né? E é sobre ele que nós vamos falar agora, na nossa primeira parte. Com os nossos dois primeiros exemplos, vamos falar desse rolo de seis, vamos desvendar, vamos acabar com ele, vamos destrinchar, vamos arrebentar. Bora lá. Tchau. 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 E aí, galerinha, gostaram? Nosso rolo de seis da hora, né, mano? É isso mesmo. E agora, nesse segundo exemplo, nós vamos àquilo lá. Você já sabe, né? Só não vou deixar você falar porque não vou conseguir te ouvir agora. Mas é a mudança da manulação, ou seja, dando opção, ou seja, mexendo com sua mente. Eu quero que você crie as suas frases usando estas ideias, ok? Então vamos para essa segunda parte? É nóis. Eu quero que você crie as suas frases. E aí, galerinha, curtiram? Legal, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fizemos, você já sabe, né? Com todo carinho, com todo amor, para que você cresça, continue crescendo. Sempre, 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 sempre. E nos acompanhando. Não perca, não perca nada do que acontece aqui. Porque aqui é o movimento. Aqui nos revelamos tudo. É tipo o Mr. M, entendeu? É mais ou menos isso. E chegamos ao fim da nossa primeira aula do nosso módulo avançado. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Sugestões. perguntas, perguntas, dicas, o que vocês quiserem. Manda para nós. Coloca que serem. Você viu que? Chileno. Que passa, louco? Então, vocês mandam aqui e nós vamos responder vocês. Vamos fazer tudo para responder vocês, tá bom? Porque são milhares e milhares e milhares de seguidores. Hallelujah. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.